Bom, a gente vai começar daqui a pouquinho, então, a pintar os nossos lindos flamingos, né? Não seria somente um, mas agora vão ser dois. Resolvi fazer esse planejamento aqui porque eu queria demonstrar algumas técnicas diferentes, né? Então, a cada live vou colocando alguma coisa diferente aqui. Oi, tudo bem, Carol? Me achará também? Meu nome é Kika, mas meu primeiro nome é Caroline. Quase lá, né? Carolina. Tudo certinho, Carol? Coisa boa ver você por aqui também. E eu estava, então, falando aqui que hoje a gente vai fazer o nosso flamingo. Esse daqui vai ser um flamingo, então, que ele já está desenhadinho, então a gente vai pintar ele, né? De uma forma um pouco mais soltinha aqui também. Mas a gente vai utilizar algumas técnicas, né? Em aquarela, em seco, para fazer alguns detalhes. E, além disso, eu vou fazer aqui também um outro flamingo, que vai ser esse daqui, que ele é totalmente... Perdão aqui, opa! Ele é totalmente aqui em técnica de pincel solto, sem muito, enfim, sem contornos, sem todo esse controle gigantesco, né? Que normalmente a gente tem quando a gente está iniciando, mas a gente quer desenhar, né? Então... Ai, que bom! Adoro... Adoro quando vocês entram aqui. É a animação geral mesmo. Ai... Então, a gente vai fazer esse daqui também. A gente vai deixar esse na segunda parte, tá? E a gente vai utilizar algumas técnicas novas, inclusive, assim, de materiais que a gente vai estar misturando aqui. Então, super legal. Tudo certinho? Nossa! Tô vendo que tem gente nova por aqui. Sejam muito bem-vindas também. Bem-vindes! E a gente, então, vai começar o nosso flamingo. A gente vai começar com o nosso primeiro, que é aquele que já está com os contornos feitos aqui, então. Como de costume, vocês podem ir perguntando, enfim, como é que a gente fez. Deixa eu fazer algumas técnicas aqui. E eu vou respondendo pra vocês, né? Se der por aqui mesmo, enquanto vocês estão, enfim, assistindo. E... Assistindo e interagindo, né? E aí, dependendo se algumas perguntas escaparem, eu consigo responder pra vocês lá no finalzinho da nossa live, tá? Sempre tem um papo, né? Um chá aqui da sete agora, né? A gente era chá da cinco, agora chá da sete. Fechou, então. Vocês estão conseguindo ver direitinho aqui? Eu vou tentar aproximar um pouquinho mais a luz. Já tá de noite, então ela fica um pouquinho mais escurecida mesmo. Vamos ver se agora fica melhor. Acho que agora vai. Bom, esse daqui é o nosso flamingo lindão. Eu vou estar utilizando aqui um pincel, né, número 6, pra poder fazer ele. E também vou estar utilizando aqui pincel número 0, né? Que ele vai ajudar a gente a fazer alguns detalhes. E aí, tem algumas curiosidades aqui. Primeiro, eu resolvi fazer algumas tintas, né? Então, nenhuma delas eu tinha, ela já prontinha, feita, então eu tive que preparar essas tintas aqui. Preparei três tons de tinta, não vou encostar que tem meio de periodical desenho ali. Mas esse daqui, por exemplo, né, ele é um salmão. Ó, da cor da minha unha, inclusive. Esse salmão aqui, eu peguei um salmão mais claro, misturei com um pouquinho dessa cor aqui, que é o Vermilion, tá? O Vermilion, ele é um tipo de tinta mais alaranjada, assim, só que ele é um vermelho alaranjado, né? Então tá naquele meio termo, esse daqui, né? Esse último. E foi só essa mistura aqui, então. Misturei com um pouquinho de branco só, mas muito pouco, tá? Quase nada. Esse daqui já é um salmão mais escuro, bem mais rosadinho aqui, então. Foi somente o Vermilion e o branco que eu misturei, tá? Branco mesmo da aquarela. E esse daqui é uma cor linda que saiu, que a gente vai utilizar pra fazer alguns cetox também, que foi esse daqui da Van Gogh, né? Ele é o Mother Lake Deep, né? Ele é um vermelho rosado aqui, então. E misturei com o branco que eu utilizei aqui da Winston Newton, da linha Kottmann, né? As duas linhas aqui, né? São as estudantes, né? Tô utilizando material só de estudante hoje, que é uma delícia hoje. Passei o dia inteiro estudando, que foi muito, muito bom. Nossa, Felipe Corte Real! Gente do céu! Ai, minha Nossa Senhora! Que emoção! E o Felipe, ele estudou junto comigo história na faculdade. Não foi da mesma turma, né? Ele foi meu veterano lá na época, mas eu tenho o maior orgulho aí do Felipe também. Hoje tá... Não sei se ainda está, né? Mas pelo que eu me lembro, ele estava morando na Inglaterra e estava super arrasando por lá também. Maravilha! Bom, então eu vou acabar utilizando essas três tonalidades aqui, então. Vou deixá-las na mostra pra vocês verem, então. Essa daqui já é um salmão mais claro, um salmão mais rosado e um bordô aqui, na verdade, misturado com branco, certo? Então vamos lá. Vou utilizar aqui, então, as minhas... Meus dois potinhos de água, como sempre. Um pra poder estar limpando os pincéis de osso pra poder estar utilizando caso precise misturá-los, tá? Então vamos lá. Primeiro aqui, nessa parte, eu sempre começo pelas cores mais claras, tá? Sempre, 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 porque são elas que vão dar a base e, enfim, são elas que depois vão ser a base, na verdade, pra gente poder fazer o volume, né? Com as cores mais escuras. Então é mais nesse sentido, tá bom? Vamos lá. Vou começar pintando aqui, então, essa primeira parte. Vou dar uma dissolvida nessa tinta que eu tinha preparado aqui. Ela tá muito densa. Opa, melhorou. Então vou conseguindo fazer essa primeira parte aqui, então, que é a cabeça do nosso flamingo. Lembrando que hoje, olha só que maravilha, a gente vai fazer dois flamingos, então, e de formas bem diferentes aqui, né? Utilizando técnicas um pouquinho diferentes depois. Vocês vão entender. Então essa primeira base aqui, eu vou fazendo ela dessa forma, só que assim, eu não vou preenchendo todo o espaço. Aquilo que eu tinha falado quando a gente foi fazer a baleia na última live, deixar alguns espacinhos em branco, certo? E aí, porque isso também vai dar um pouquinho de ideia de luminosidade. Quando eu tô fazendo aqui, ó, o contorno, eu sempre coloco um contorno bonitinho pra ele, né? O tanto que ele até vai passar por cima do lápis mesmo. Só que posso deixar também algumas partes em branco aqui. Posso pintar essa parte aqui? Posso. Ah, um detalhe, tá bom? Esse daqui, ele é um flamingo que ele, na verdade, ele é da espécie muito comum na Bolívia e no Chile, principalmente ali na região entre os desertos da Atacama e da Bolívia, tá? E aí, o que que isso... Sim, teria sim. Vamos dar uma olhadinha. Ah, os comentários, na verdade, eles acabam ficando aqui, tá bom? Dessa forma. Deixa eu dar uma olhadinha se eu consigo tirar esses comentários. É que os comentários são importantes aqui porque são as perguntas ao longo do processo. Vamos dar uma olhadinha se a gente consegue tirá-los por enquanto e aí vocês conseguem, então, fazer alguns desses comentários ali no final, tá? Acho mais fácil. Vou desativá-los por enquanto e depois eu ativo eles novamente, beleza? Acho que deve estar melhor agora. Bom, e aí o que que acontece? Esse flamingo aqui, então, ele é um flamingo que ele é da Bolívia, né? E do Chile também. Normalmente ele fica por lá entre os desertos do Atacama e ali o deserto também do de Uyuni. Então, ele é super, na verdade, característico de lá. Ele tem esse formato aqui, né, do olho dele. parece que é um triângulo aqui, né, mas ele é um pouquinho mais escuro. Bom, por que que eu tô falando pra vocês, né, da gente tá fazendo de alguma forma assim, né, deixando esses espaços em branco? Pra vocês perceberem que isso vai dar o volume das penas, né, desse bicho maravilhoso aqui, né, desse animal maravilhoso aqui, então. E é o que vai dar a graça, então, aqui depois, na hora de a gente fazer esses contornos. Opa! Bom. Então, tô pintando ele aqui primeiro com essa tinta que eu preparei, que ela é um pouquinho mais clara do que as outras aqui. A patinha dele também é rosinha, ele é todinho rosa, não tem que tirar. Então, eu vou pintar também dessa mesma cor, que é a cor base que eu tô utilizando aqui pra fazer ele e depois dar todo o volume. Pronto. Essa foi a primeira parte, então, aqui do nosso flamengo. Bom, essa parte aqui, ela já tá um pouquinho mais seca do que essa. Então, eu vou conseguir trabalhar com ela. Vou pegar essa tinta que é um salmo um pouquinho mais escuro, né, um pouquinho mais avermelhado, na verdade. E vou utilizar um pouquinho dele também aqui. Né, tô diluindo ele um pouco. Porque agora ele vai dar a segunda camada de penas pro nosso flamengo. E aí, ele vai se formando aqui dessa forma. Não precisa pintar todas as partes, pode deixar justamente essas partes em branco ainda. e trazendo ele nesse formato. O interessante também é o movimento que a gente faz com o pincel. Porque é justamente o movimento que vai dar também a direção, né, o direcionamento aqui das penas. Então, como vocês podem ver, eu tô meio que fazendo aqui uma onda, aqui uma... um S deitado nessas curvas. Aqui, eu vou deixar essa parte até onde marca quase esse meinho aqui, porque essa cor aqui, ela tá demarcando agora um pouquinho as asas, né, do flamingo. Então, eu vou deixá-la aqui, nessa medida aqui, nessa altura dele. Perdão, pessoal, acabei desativando um pouquinho os comentários, porque realmente eles estavam vovoando aqui um pouco o nosso... a nossa tela, e aí tava difícil de enxergar aqui. Ó, vou ativar novamente pra caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram falar de alguma, né, de algo interessante ou curioso que vocês viram aqui nesse processo, tá? Então, olha só. Aqui, o que a gente tá vendo, então, é o volume que eu tô dando com essa segunda camada, que é um pouquinho mais escuro. Eu tô utilizando uma cor parecida, né, é um salmão mais claro por baixo e um salmão mais escuro, né, por cima. E isso daí, então, acaba ajudando bastante o... os nossos... as nossas penas, então, elas ganham esse formato. Vamos lá. Boa. Pronto, pessoal. Ativei novamente os comentários aqui. Tô vendo que acho que dá pra vocês retirarem os comentários depois. É só clicar na parte de cima, né? Então, tá bom. Fechou. Obrigada pela dica. Eu sou meio nova aqui nas redes sociais, assim, em lives, etc. Então, algumas vezes, vocês me ajudam, é um monte, isso sim. Bom, aqui eu fiz a mesma coisa com as patinhas dele. Aqui eu tenho uma parte dessa patinha dele aqui também, então, eu vou utilizar isso daqui. Essa cor, então, pra dar um pouquinho desse volume também. Boa. Por enquanto, tá tudo ok por aqui, certo? Olá, tudo bem? Tem um pessoal bem conhecidinho aqui, tá sempre aqui dando oi, né, pra eu ir morar de alguma forma ou outra. Sejam muito bem-vindes. Que bom que vocês chegaram aqui também. Bom, por enquanto, eu vou deixar dando uma secada aqui. E aí, eu vou pedir pra gente se concentrar agora um pouquinho nesse bico, tá? Esse bico aqui, né, segundo as espécies lá dessa área, ele tem um... é uma ave que tem um bico amarelo. alguns tem o bico branco, alguns tem o bico todo preto, ou então todo rosa também, né? Mas dessa espécie que eu tô fazendo, ele tem o bico que ele tem a pontinha preta, né? E uma parte amarelada também. Então, vou utilizar essa... esse pincel, o zero, pra poder fazer esses detalhes menores aqui, então. Certo? Olá, gente, chegando aqui, coisa boa. Então, vamos pegar aqui. Eu vou utilizar um... amarelo, que ele é esse daqui, ó. Ele é esse Cadmium Yellow. E... ele é um pouquinho mais claro, mas ainda assim ele é mais... ele é vibrante. Então, ele é um amarelo muito bonito também. Vou utilizar aqui ele. Vou tirar uma olhadinha aqui no pincel. Pra poder fazer essa mistura. Bom, aqui eu vou começar a fazer, então, o bico dele. E eu tô utilizando aqui, literalmente, tá molhado sobre seco. Então, eu peguei aqui uma tinta, que ela foi diluída, né, e tô utilizando ela aqui sobre papel diretamente seco. Por quê? Porque ele é um detalhe, né? É diferente quando a gente já molha o papel e já consegue fazer toda aquarela lá, expandir ela, trabalhar de uma forma mais solta, né? Então, aqui dessa forma a gente consegue ter um pouquinho mais de controle sobre essa tinta. A pontinha do biquinho dele. Vai ficar bonitão esse flamingo aqui, viu? E vou pegar agora a cor preta pra fazer o restante dela. olá, tudo bem? Vamos ser proxegando aqui. muito bem, muito bem, muito bem. bom, o que que vai acontecer aqui, então? Agora, que essa parte tá um pouquinho mais seca, eu vou conseguir utilizar e pegar essa cor que eu tinha preparado anteriormente, né? Que foi feito, então, com aquele vermelho da Van Gogh, né? Que ele é um pouquinho mais escurecido, né? Um pouquinho mais rosado também, que é esse daqui, o Mother Lake Tip com o branco. Então, tinha preparado essas tintas antes, dá pra fazer tranquilamente. Eu vou pegar, então, novamente, meu pincel número 6, e vou trazê-la aqui, então. Aqui, eu vou fazer apenas alguns detalhes, tá? Não vou ficar colocando muitos detalhes, né? com essa cor, porque ela é uma cor muito mais forte. Então, principalmente detalhes que possam indicar sombras, por exemplo, aqui. Ou, então, aqui mesmo. tá embaixo do nosso flamingão. Aliás, qual animal favorito de vocês, assim, que vocês gostam? Não precisa nem aquele que vocês pintam, né? Mas aqueles que vocês gostam, que, enfim, pra vocês tem um significado especial. Eu gosto, é muito, muito, muito mesmo, enfim, de gatos. adoro, sempre gostei muito. Mas hoje eu tenho dois cachorros, dois fofinhos, a Beth e o Fred. são eles que aparecem de vez em quando aqui nos meus stories, arrasando corações. mais. Ai, leão, nossa, amo, acho muito bonito. Difícil também, sabe, assim, não difícil, mas trabalhoso pintar leão. teve alguns que eu fiz ali que eu chorei um pouco, assim, mas deu tudo certo no final. Mas adoro, acho muito bonito esse animal. Pássaros, aves. Ai, bom, então tá na live certa hoje, Carol. Uma coisa interessante, justamente desse flamingo aqui em específico, é que o rabinho dele também é um pouquinho mais escuro. se vocês procurarem ali no Google, depois ali, né, Flamingo, região Bolívia, Chile, vocês vão encontrar essa belezurinha por lá. Então, vou deixar ele um pouquinho mais escuro que esse rabicó dele. Ai, coisa mais fofa que tá ficando. Tô gostando. Tudo bem, Pablo, certinho? cachorros, dogs e borboletas. Nossa, borboleta também, é um outro animal que, outro inseto, na verdade, assim, que eu amo muito pintar. Aliás, eu não sei qual é o preconceito das pessoas com inseto, mas eu adoro pintar insetos também, eu acho o maior barato. Fora que, assim, eles têm umas cores absurdas, que é legal pra gente estudar, explorar e entender como é que funcionam essas cores. Então, muito legal, viu? Essa cor mais escura, eu tô diluindo ela bem, vocês podem ver que ela é bem densa aqui. Eu fiz uma tinta danada de, né, de opaca aqui. Então, eu tô, literalmente, diluindo ela, pegando só um pouquinho e utilizando pra fazer aqui, então, o volume dessas penas, né, do nosso flamingo. E aqui, então, também um pouquinho desse volume aqui, nessa parte de cima. dicas pra vocês que estão afim de desenhar um flamingo. Eu sempre começo o flamingo, na verdade, pela cabeça dele, porque ele que vai definir o tamanho do corpo. Então, normalmente, assim, ele tem essa curvatura, a gente gosta de fazer o flamingo em pé, né, eu gosto muito, por exemplo, de fazer essa curvatura pra explorar o movimento dele, dele, né, então, assim, eu sempre conto, né, o pescoço dele, tipo, com quase o dobro dessa, do corpo dele, né, porque ele tem um pescoção grande mesmo. E as pernas também, elas são bem longas, então, é a parte, mais ou menos assim, eu conto mais ou menos aqui, um, dois e um pouquinho mais, né, se for fazer ele inteirinho, três até, um pouquinho mais aqui abaixo, né, então, eu acho que, entendendo de proporção, sempre quando a gente vai fazer um estudo, um desenho, um esboço, é sempre legal observar bastante, né, eu tenho visto várias aquarelistas ali, ótimas aquarelistas, inclusive, né, que, meu Deus, um dia também quero pegar algumas aulinhas com elas ali, elas trabalham mais com botânica, é muito legal a gente trabalhar com botânica também, porque a gente consegue fazer um tipo de observação ali ao vivo, né, então, a gente consegue pintar aquilo que a gente vê, né, ao vivo ali, então, é muito legal, hoje eu vi ali também, Fernanda fez um girassol muito bonito também, então, é, é muito legal, porque a gente acaba também estudando proporção, a gente acaba estudando, né, é, um pouco, pegando um pouco desse desenho aqui, então, é, não é necessário você saber desenhar para aquarelar, mas, quanto mais a gente pratica, mais a gente vai lidando, e tendo, dando conta mesmo, sim, que tem, a proporção, ela é muito, a nossa aliada, né, os renascentistas já faziam isso daí, então, é, é, é uma parte que a gente acaba, na verdade, prestando muita atenção no início, e acho que muita gente acaba até mesmo desistindo, né, depois ali de, ah, desenhar ou coisa do tipo, porque acho que não sabe desenhar, na verdade não é isso, né, na verdade é porque é muita prática mesmo, assim, desenho desde criança e tudo, por conta da minha mãe, né, foi uma influência e tanto na minha vida, mas, eu vou dizer para vocês, assim, é, fiquei um bom tempo sem desenhar, então a gente enferruja, na hora que eu peguei num lápis de novo, eu falei, Jesus amado, o que que eu estou pintando aqui, né, nem parece que eu queria, né, eu estava fazendo um, uma água viva na época, depois eu mostro para vocês os primeiros desenhos que eu tinha feito, e aí, assim, eu falei, não, não é possível, e aí eu comecei a praticar, praticar é só no grafite, né, até a hora que eu resolvi pegar na aquarela, e aquarela também, foi uma descoberta e tanto, assim, porque foi algo que eu não tinha nem imaginado, bom, vamos mexer agora aqui nesse bico, agora que ele já está mais sequinho, é, no caso, nesse bico aqui, ele não vai ficar só esse amarelo opaco, eu quero dar um pouquinho de volume para ele, então, eu vou pegar aqui, um pouquinho do amarelo ocre, tá, que é esse daqui, esse amarelo ocre aqui, bem pouquinho mesmo, bem de leve, e vou fazer aqui, então, um volume, né, meio que expandindo aqui, então, começando com um pouquinho, um traço mais fino, e aí, descendo aqui, então, para dar esse volume, então, para o bico do nosso, bonitão aqui, essa parte aqui, do olho dele, né, eu vou fazer um pouquinho mais escuro, porque o flamingo dessa espécie, dessa forma, aliás, quando você vê esses flamingos, assim, eu fui viajar, né, para o Uni, para o Atacama, passei uns bons dias lá, e foi muito interessante, porque ensinou bastante, assim, né, o que a gente precisa e não precisa para a vida, né, o que a gente precisa para a vida, e muito é água, pior, naquela época, eu não tinha feito cirurgia ainda dos olhos, né, aí eu fui bem cegueta, assim, né, eu tinha quatro de miopia, então, não enxergava quase nada, e óculos atrapalha muito, às vezes, né, até para tirar foto e tudo, eu gosto muito de tirar foto também, aí cheguei lá e, minha nossa senhora, eu te juro, acho que eu tive um treco, porque, obviamente, lá não tem água, né, assim, está no meio de um deserto, afinal de contas, só que a água lá estava tudo congelada, foi no inverno e tudo, nossa, a gente passou um perrenguezinho, assim, mas um perrengue gostoso, sabe, eu não tive problema, a gente ficasse sem tomar banho durante uns dois, três dias, olha a galera arrepiando, daí, e, a gente passa uns perrenguezinhos, assim, essa cor que eu vou utilizar aqui, para fazer essa parte do olho dele, tá, aliás, essa tinta é uma tinta nova, deixa eu ver se eu consigo encontrá-la aqui no meio dessa minha baguncinha toda, mas é uma tinta muito linda, aham, que veio da Pestilento, olha só, é a Go, né, ela é um bordô, na verdade, só que, nossa, assim, a cor que tá aqui, não é a cor que sai, assim, na hora que você coloca no papel, a coisa mais linda da face da terra, enfim, e aí, lá no deserto, né, a gente começou a ver umas lagunas e tudo, é muito bonito, realmente, e aí, realmente, vale muito a pena, porque você começa a ver, né, toda a fauna ali, raposas, o deserto, a coisa mais fofa da face da terra também, fugindo muito da gente, né, ser humano, e, com certeza, esses flamingos aqui, né, tem essa coloração maravilhosa por conta da alimentação deles. Carol, aqui, ah, tá, Carol, a gente tem, na verdade, algumas práticas técnicas pra isso, tá, e é justamente, a gente vai trabalhar isso em negativo, uma coisa que eu sempre falo, assim, antes da gente começar, né, colocar muita tinta, é ter uma ideia, mais ou menos, de como você gostaria que, onde você gostaria que tivesse relevo. Então, assim, se no início é muito difícil pra gente enxergar, visualizar, onde é que, por exemplo, vão ter essas partes brancas aqui, né, que foi a pergunta da Carol, que às vezes é um pouquinho mais, é, dificultoso mesmo pra fazer, faz mesmo com o lápis, demarca com o lápis ali, as partes que você quer trazer como um relevo. Então, por exemplo, as partes brancas, normalmente, ela, é, traz luminosidade, né, ela traz essa clareza pro nosso desenho, enquanto as partes mais escuras, ela traz esse volume, né, que é justamente, ela traz uma densidade aqui pro nosso desenho. então, o que acontece? No início, né, isso eu fazia bastante também, eu pegava um lápis bem clarinho, assim, e passava pra marcar justamente onde eu queria que ficasse branco, porque era justamente onde eu queria colocar o volume, essa luminosidade, ou então onde eu queria colocar esse volume deixando mais escuro. Então, é um treino mesmo, né, e pra treinar esses brancos sem estar com esses limites, sem com, né, os limites que eu digo assim, né, um lápis, né, grafite, é, a gente, na verdade, treinar bastante, com certeza, né, mas treinar também precisão, então, assim, é, pegando no início com figuras geométricas, né, como a gente vai fazendo agora no próximo Flamingo. Bom, é, é, né, é meio assim estranho só falar, né, a gente precisa, na verdade, praticar, então a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, já, logo mais. Bom, gente, esse daqui, por enquanto, é o nosso Flamingo bonitão, o nosso primeiro aqui, então, que a gente fez utilizando essas partes aquarene negativo, utilizando, então, três tonalidades aqui pra trabalhar com volume, sempre o mais escuro é o que vai dar definição do volume aqui, certo, e profundidade, isso é até mesmo em paisagens, assim, você vai fazer umas paisagens, onde tem sombra, normalmente, a gente coloca sempre uma cor mais escura, e aí é legal estudar a teoria das cores aqui, porque tem gente que vai lá e coloca um preto, ou então, marrom, assim, na hora, né, e aí fica aquele borrão, aquela, aquele lamaçal, quando a gente estudou teorias das cores, a gente vê que tem cores complementares, na verdade, opostas, né, essas cores opostas, são elas que, na verdade, trabalham com, dão essa noção da profundidade, então, por exemplo, se você pega um vermelho e pega um verde, né, eles são cores opostas, né, por que que são opostas? Porque não tem nada do vermelho nesse verde, nada desse verde no vermelho, entende? Então, o que acontece? Quando você mistura as duas, ela vai gerar uma cor mais escura, mas, assim, perto de um marrom, e isso, na verdade, é o que vai dar o volume, é isso, na verdade, que vai dar aqui, então, essa sensação de profundidade, que a gente utiliza para fazer uma fruta, para fazer um flamingo, por exemplo, se eu quisesse fazer de outro estilo, ou então, para fazer uma paisagem, fazer uma moita, por exemplo, né, dá para fazer dessa forma também, então, você coloca o verde, mas aí, eu quero fazer, eu quero dar um volume para a minha moitinha ali, então, mistura um pouquinho de vermelho, para poder tornar aquilo ali um pouquinho marrom, e aí, né, trabalhando com as cores opostas, consigo fazer essa, essa profundidade, então, tá aí o segredo, o estudo da teoria das cores, ela é muito importante, a gente nunca devemos pular ela, agora, vamos trabalhar com essa parte do olhinho, que é a parte mais simples, né, aqui, eu vou, na verdade, utilizar, essa cor aqui, não é bem o preto, mas ela é o Pains Grey, né, na verdade, ela é um cinza, assim, super mais escurecido, é um cinza azulado, e aí, então, eu vou fazer só esse mínimo detalhe, que é o olhinho dele, posso dar um brilho no olho dele? Com certeza, só que eu tenho que esperar ele secar agora, né, como a aquarela, ela tem dessas, né, de que, por exemplo, você passou uma tinta preta, como é que você vai fazer, por exemplo, um detalhe, um brilhozinho, gente, tem vários truquezinhos, tá, e não necessariamente, você precisa só utilizar a aquarela, não, eu tô utilizando, por exemplo, aqui, ó, essa tinta aqui, a tinta guache, a tinta guache branca, a tinta guache, aliás, eu tô amando, gente, eu comprei um monte de tinta guache, assim, que eu tô doida pra testar, e eu não vejo a hora, mas porque eu tô amando demais, e aí, eu consigo, né, por conta do material dela, da opacidade dela, fazer um brilhozinho aqui, por exemplo, é um detalhezinho, mas que dá um grau aqui, né, no nosso Flamengo, beleza, esse aqui é o nosso primeiro Flamengão, então, maravilha, vamos deixá-lo aqui, por enquanto, agora, o que eu vou fazer, enquanto este daqui, vai ficando aqui, né, desse jeitinho, eu vou passar aqui, umas folhinhas adiante, esse aqui é meu caderno de estudo, então, tem estudo pra dedéu aqui, e aí, a gente vai, tentar elaborar, esse daqui, deixa eu ver se eu consigo, concentrar melhor aqui, centrou, esse daqui, ele, praticamente, a gente vai fazer ele do zero, então, a gente vai fazer ele num formato que vier, entendeu, sai torto, se não sair, se sair, enfim, meio estranho, vai ser dessa forma, então, eu fiz esse daqui, pra servir como modelo inicial, tá, e, esse modelo inicial aqui, então, ele, vai ser mais ou menos uma base, pra gente entender o que a gente vai estar utilizando de cor, basicamente, as mesmas que a gente utilizou anteriormente, pra fazer o outro, só que agora, a gente vai utilizar também, um azul aqui, esverdeado, tá, e aí, tem um segredinho, pra fazer esse azul esverdeado aqui, ok, vamos lá, então, pegar essa etapa aqui, que é uma das mais, concentração, vou pegar novamente, deixa eu trazer aqui pra vocês, esse salmão mais claro, que eu tinha feito, esse aqui, pra quem não pegou o iniciozinho, tá, eu fiz ele, principalmente, utilizando aqui, um salmão, mais clarinho, né, quase uma cor, assim, pálida mesmo, e misturei com vermelho, que é um salmão, é, salmão, não, perdão, que é um vermelho mais alaranjado, e misturei também com a tinta branca, tá, vamos lá, vou começar aqui com a parte da cabeça, e aí, a gente vai moldando, então, o nosso, o nosso flamingo aqui, vou dar uma afastadinha aqui nas coisas, cada dia essa mesa fica menor, vocês têm essa impressão? não, eu não sei, vocês que mexem com a aquarela ali todo dia, ou pinta, né, pelo menos algumas vezes por semana, vocês têm a impressão de que a mesa de vocês diminui, assim, porque a minha parece que diminui toda semana, é incrível, eu não consigo lidar com isso, deixa eu ver se eu consigo passar aqui algumas mensagens, que eu acho que tem algumas mensagens que eu acabei não lendo, Boa, bastante gente acabou entrando aqui também, Boa, Oi, Eveline, tudo certo? Maravilha, isso aqui não faz mal se deixar secar, se for uma marca, tá, até porque a nível de estudo, a gente vai fazer isso daqui, percebam bem, aqui é uma coisa, tô deixando algumas partes negativas também, tá certo? Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente desse, mas aqui eu tô dando um formato primeiro, posso fazer isso já dando umas pinceladas? Com certeza, absoluta, tá, mas eu sempre faço primeiro aquilo, né, que eu acho que vai dar harmonia pro meu desenho, que é justamente, no caso aqui desse Flamingo, essa curva aqui então, que ela vem em forma aqui o pescoço dele, ela que vai definir bastante coisa aqui, nesse Flamingão aqui maravilhoso, parece que eu tô falando um Mengão, né, Flamingão, gente, eu trouxe pro Flamengo, desculpa, tem gente que não é muito ligada em futebol, mas tem gente que vai falar, nossa, vou parar de seguir essa pessoa só porque ela trouxe pro Flamengo, bom, aqui eu posso até dar uma diminuída aqui, aqui eu enrosquei, já errei, opa, e vamos que vamos, bom, aqui, eu vou aumentar porque ele tem um peitoral aqui, né, o nosso Flamengo, beleza, e pinceladas bem soltas, super soltas, sem medo de ser feliz, deixa eu dar uma aumentada aqui, foi, essa parte do bico dele, eu sempre, quando eu vou fazer um desenho, eu tenho uma coisa que acho que na minha mente funciona desse jeito, mas ajuda bastante a pensar em formas geométricas, então primeiro eu vou fazer aqui uma espécie de um retângulo, tá vendo? e aí eu vou fazer em rosinha mesmo, que depois eu passar uma tinta por cima vai ficar belezinha, não tem problema nenhum, e aí aqui eu já faço um triângulo, nesse formato, não tem problema de ficar aqui com essas marquinhas, tá, de jeito nenhum, só dar uma diminuída aqui, pra depois, uma diluída na verdade, pra não ficar tão forte ali, até aqui tudo certo, né minha gente? olha lá, vou aproveitar que o bico dele ainda tá molhado, e vou fazer a parte amarelinha dele, porque aí mistura com essa cor desse salmão, vai dar um efeito bem legal, vou pintar inteirinho também, afinal de contas eu vou passar a cor preta aqui no bico dele, um segundinho, um segundinho, passo a primeira camada aqui de amarelo, depois eu vou dar uma reforçada nele, tá, adeis, posso até pegar um amarelo aqui já, passando aqui, pra dar um volume, aproveitar pra pegar o amarelo ocre, que eu já pego antes, e eu vou dando esse volume aqui também, olha lá, vai ficar bonito isso aqui, bom, vamos que vamos, passei então aquela base, vou pegar esse outro aqui, né, vou somar um pouquinho mais avermelhado, e vou fazer da mesma forma, minhas pinceladas mais soltas, dá pra perceber, né gente, não precisa ficar completamente lindo, maravilhoso, regular, porque afinal de contas, quando a gente começa a pintar, a gente quer ver que ela tem uma expectativa, eu pelo menos criava bastante, assim, de tá tudo muito bonitinho, de tá tudo muito acadêmico, porque a gente tá estudando, só que aí tem que tomar aquele cuidado, pra também não ficar extremamente exigente, ao ponto de, achar que tem que estar exatamente igual a uma foto, exatamente igual ao que você tá vendo com o modelo, porque aí a gente acaba atolindo, inclusive, uma forma legal da gente encontrar o nosso estilo, né, então, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com grafite antes, sim, gosto, com certeza, só que, isso eu gosto porque, eu gosto de fazer finalização com nanquim, né, e a minha, boa parte dos meus trabalhos, a finalização dele é com nanquim e tudo mais, então, é isso pra acabar dando alguns detalhes, não esqueçam que a pincelada, o movimento que você dá com o pincel é super importante, porque é ele que vai dar também o movimento e o direcionamento aqui das penas, tá, isso também em outras, em outros aquarelas que a gente vai tá fazendo, então, é um tipo de aquarela solta, mas é importante que a gente dê, então, por exemplo, aqui você tem essa curvatura do pescoço, eu não vou fazer aqui, fazer uma pincelada reta, se não, vai ficar estranho, quando ele seca, parece que não tem o movimento, a não ser que eu queira imitar ali o movimento cubista, entende? Quero, enfim, explorar isso, maravilha, vai fundo, só que aqui nesse sentido não, como eu quero dar a minha intenção, dar movimento pro pescoço dele, tornar isso aqui um pouco mais harmonioso, não ficar aquela coisa, minha pastelão meio dura, então, eu acabo utilizando o movimento aqui, né, do pincel, então, quer dizer, com o pincel, né, pra dar esse movimento, então, a partir dessas linhas. Então, aqui, ó, tá vendo? Tem o peitoral dele aqui, né, essa parte aqui do corpo do flamingo, não vou fazer ele de forma reta, vou seguir aqui, então, o contorno dele. Olá, pra quem tá chegando agora, isso aqui é o nosso segundo flamingo, tá ficando maravilhoso, quer dizer, vai ficar maravilhoso, né, sim, espero. E aí, agora, vou utilizar esse daqui, não preciso deixar secar muito não, tá, gente, apesar de estar trabalhando em camadas aqui, agora eu posso utilizar essa cor aqui, então, mais rosada, sempre lembrando que essas cores aqui são utilizadas pra fazer o volume. Então, posso começar aqui, e vou utilizar a pontinha do pincel pra fazer detalhes menores. se tiver molhado não faz mal, fica um efeito bonito, ele vai mesclar. aliás, uma coisa que é muito legal também, que é um outro exercício, é você utilizar um único pincel pra fazer, por exemplo, uma única coisa, porque você explora todos os formatos de um pincel, né, esse daqui, ele já é o arredondado, né, o número 6, eu posso estar utilizando só a pontinha pra fazer pequenos detalhes, assim como eu posso estar dando uma pressionada nele pra fazer áreas maiores aqui pra preencher. Então, isso é um tipo de exercício muito legal, muito utilizado, inclusive, na botânica. Nossa, tem uma galera aí que utiliza um único pincel e vai fazendo só com aquele pincel numa tacada, só uma pétala, por exemplo, né, uma folha, e é bonito demais, assim, é muito legal. aqui eu vou dar umas pinceladas, um pouquinho mais aguado aqui, e aí, vamos que vamos, tá aqui. fechamos a primeira parte. Vamos fazer alguns detalhes aqui, então, do bico, né, o bico a gente vai fazer ele, então, com a cor preta, deixa eu pegá-la aqui, um pouquinho mais diluída, um pouquinho mais preto, e deixa eu fazer aqui. essa parte do bico dele, eu posso dar uma arredondada aqui, tá vendo? pra poder dar a impressão que ele tem esse contorno, que ele não é uma coisa chapada, reta, né? vai ficar como o outro? Não. Mas vai ficar bem legal aqui. É muito legal quando a gente faz esses exercícios repetidamente, faz um e vai fazendo o outro, fazendo o outro, a gente vai descobrindo novas formas de lidar com o desenho. Vou pegar aqui um pouquinho mais de novo, né, esse daqui, tô tentando fazer, dar uma diluída nele, tem bastante, pra fazer essa parte aqui. Cabeça desse peço ficou um pouquinho menor. Muito bem. E aí, essa partezinha a gente vai deixar ele secando por enquanto aqui. Aí vem aquela coisa que eu queria mostrar pra vocês, que são a utilização de outros materiais junto com aquarela. Eu gostei muito desse fundo que eu fiz, só que eu queria que ele ficasse mais opaco, não tão claro, certo? E sem preocupar muito com as marcas. Então, o que eu fiz aqui, foi justamente misturar um pouco de aquarela com a tinta gouache. O que dá um efeito de opacidade. Às vezes a gente quer chegar numa tonalidade diferente, então a gente mistura, por exemplo, aquarela branca com uma tinta de outra cor. Beleza, chega numa tonalidade diferente, utilizando dessa forma. Agora, se eu quero deixar uma tinta mais opaca mesmo, eu posso estar utilizando a tinta gouache junto, sem problema algum, tá? Então, vou colocar um pouquinho aqui dessa tinta aqui. Esse daqui, ele é um verde azulado da Rambran, tá? Ele também... Ele é da linha Estudante. E vou estar utilizando um pouquinho, então, da tinta branca gouache. Normalmente, é sempre bom ter uma espátula pra essas coisas, tá? No caso, como eu não tenho, estou utilizando o próprio pincel. E aí, vou fazer uma tinta mais densa. Posso misturar água? Pode misturar água, tá? Não tem problema nenhum. Só que pra fazer agora essa parte aqui, né? Eu vou estar utilizando, então, esse pincel aqui. Que ele é um pincel mais achatado. Pincel número 12. Esse aqui eu utilizo da Sinoarte. Ele dá super conta do recado. E aí, a gente vai conseguir fazer ele, então. Deixa eu reaproveitar essa tinta aqui, que tá aqui. Esse pincel tem bastante acumulado. Orra! Tem bastante mesmo. Fica um pouquinho mais claro que o outro. Mas não tem problema nenhum. E aí, então... Esse daqui é o exercício que eu falo que dá pra gente trabalhar bastante com os limites. Essas bordas brancas aqui, por exemplo. Então, antes da gente começar a fazer no meio de um desenho, coisas do tipo, a gente pode, então, estar utilizando formas mais definidas, né? Por exemplo, esse flamingo aqui. Ou, então, uma forma geométrica, né? Pra treino. A gente vai utilizar o próprio espaço aqui, né? Olha como ele fica mais opaco. A própria forma geométrica aqui, então, né? Do nosso papel. Uma tinta que rende muito, inclusive. Pra dar esse efeito bem bonitão aqui. Comprei um caderno novo, inclusive, pra fazer essas coisas aqui. Mostrar pra vocês. Fazer um caderninho bem bonito, enxuto. Aliás, vocês têm caderno de desenho? Vocês gostam? Vocês preferem mais, assim, papel solto? Como que vocês preferem fazer os desenhos de vocês, as pinturas de vocês? Tipo, um sketchbook ou em folhas separadas, assim? Eu adoro fazer em caderno. Acho que fica muito bonito. Apesar de que sketchbook também... Quer dizer, apesar de que folhas soltas, né? É legal pra gente poder ter uma visão geral, né? Olha só. É um treino e tanto isso daqui. Você acaba treinando firmeza, coordenação, né? Utiliza matérias diferentes aqui também. Então, isso ajuda bastante. Ó, não estou pintando as bordas. Estou deixando as bordas aqui da forma como dá, certo? Estou deixando elas o mais setinho possível. Tentando não ultrapassar aqui. os limites do Flamingo. Quase. Tentando nãoseok acaba rendendo muita tinta e dá esse efeito de opacidade que eu queria dar para esse fundo aliás a tinta guache é uma tinta muito versátil tanto quanto aquarela precisa ser muito explorada vou começar a explorar ela melhor agora essa semana mas já começando com essa técnica aqui mostrando para vocês tudo que é novidade não aguenta eu conto todinho mas ela é uma tinta que foi muito utilizada também para fazer trabalhos gráficos para fazer trabalhos como posters por exemplo são os primeiros materiais a ser utilizados em trabalho de design então é muito legal porque ela acaba trazendo bastante também dessa história por conta dessa opacidade que ela tem acaba facilitando bastante o trabalho de quem tem que trabalhar com fundos com padrões por exemplo ela é diferente da aquarela com certeza mas ela também pode levar água ela pode enfim ser diluída se trabalha de diversas formas então hoje praticamente a gente misturando aqui materiais que é uma das coisas que eu mais amo na arte quando a gente consegue fazer essas essas lambanças criativas aqui fora que a oportunidade de tanto para a gente poder treinar técnicas revisitar técnicas né poxa utilizava aquarela quando era criança utilizava guache quando era criança nossa como eu utilizei guache quando era criança minha nossa senhora mal sabia que estaria utilizando novamente de uma forma um pouquinho mais profissional e é isso olha que fundão bonito que ele fica praticamente aqui oi tudo bem que maravilha a Priscila está aqui a Priscila é minha parceira e tanto aqui nas produções também e aí para dar o nosso gran finale aqui vou pegar novamente meu pincelzinho zero para poder fazer o olhinho dele vou utilizar novamente aquele bordô da Peixe Lento maravilhoso para poder então isso maravilhoso colocar a mão mesmo em cima da tinta molhada vou tirar uma aumentada nesse nesse triangulinho aqui dar uma escurecida não é bom demais quando a gente consegue fazer uma pintura dessas assim sem muito sem muita obrigação quando alguém pede encomenda assim né eu gosto muito e eu gosto quando eu consigo ter liberdade para ser criativa então isso me dá uma satisfação enorme vou esperar secar essa parte aqui para depois fazer o olhinho mas basicamente é isso gente tá então revisando o que a gente fez aqui sem tocar deixar isso aqui dessa forma primeiro a gente fez esse flamingo aqui que foi o primeiro deles deixando aqui as partes em negativo trabalhando com volume sombra certo trabalhando com movimento também dos pincéis e a gente fez esse segundo aqui então que é justamente trabalhando com fundo opaco utilizando materiais diferentes além da aquarela como guache trabalhando ainda com sombras trabalhando aqui com pinceladas mais soltas entende sem a definição anterior ali de um grafite e bom agora vou pegar aqui o meu celular enquanto tá secando ali depois eu vou fazer o gran finale vou mostrar pra vocês ali no próximo post e a gente vai bater um papo aqui então agora vamos lá here we go oi tudo certinho com vocês deixa eu ajeitar aqui a iluminação pra não ficar com aquela cara de fantasma depois já tô com cara de fantasma e aí pessoal como é que vocês estão eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas gerais que eu sei que muita gente perguntou bastante coisa teve uma pessoa aqui que entrou e nossa causou muito muito mesmo mas vamos lá beleza adoro essa animação de vocês olha é uma maravilha viu vocês vem entram já chegam agitando é isso mesmo galera vamos lá aí a pessoa causou deu problema nos comentários beleza tudo certo perguntei dos animais favoritos aqui saiu leão pássaros aves animais marítimos gente polvo tem um animal que eu amo demais é polvo assim as vezes que eu mergulhei na vida é um negócio muito mágico porque você vê o bicho mudando na tua frente assim ele vê que você está chegando e fala que desastre ser humano ele resolve do nada assim ele muda mesmo de cor é um negócio maravilhoso assim é incrível ver esse animalzinho de perto viu e pronto uma luzinha mais mais aconchegante ai ai uma inspiração não vejo a hora de poder mergulhar fazer as coisas que eu mais gosto na fase da terra deixa eu ver eu gostei muito dessas partes que ficam em branco dá um tchan com certeza é a parte ali da claridade da luminosidade esse aqui foi o comentário da Carol sobre as partes em branco então a dica que foi dada foi justamente poder fazer os contornos anteriormente com lápis mesmo para estudar depois com um sentimento mais seguro segura saber o movimento do pincel o movimento do pincel e saber onde você quer deixar essas partes mais claras é importante então por isso quando a gente vai fazer uma aquarela por mais que seja uma aquarela de pinceladas soltas e tudo mais tem um certo planejamento anterior mental assim a gente acaba planejando de uma forma que a gente consegue ver meio que o final daquilo entende não perfeitamente como a gente fez aqui agora e tal mas assim tentar ter uma visão um pouquinho macro de onde você quer deixar algumas partes em branco porque ou então onde você vai dar volume porque é isso que na verdade vai dar enfim todo o formato né do teu desenho olha Isabela também estava aqui Isabela estudou comigo também uns tempinhos atrás é parece fácil mas é aquela questão de prática né mas o mais gostoso de tudo uma coisa que eu fazia muito quando eu tinha muita dificuldade também de deixar essas partes em branco é utilizava acabamento com canetas com giz né tem vários truquezinhos para isso então é muito legal só que o problema de você utilizar acabamento com outros materiais é que você acaba se prendendo muito esses materiais e acaba não praticando justamente aquilo que interessa que é deixar a aquarela negativa aprender a deixar essa luminosidade esses espaços em branco ali que vão dar o volume né e a profundidade e a claridade também para a sua aquarela então eu me apeguei muito né no início com as canetas em gel branca com o giz né de cera com lápis aquarelável deu tudo certo gente só que é legal de praticar também né mas tem uns truquezinhos para fazer o acabamento quanta gente coisa boa aprendi contigo a pintura inegativa e adotei já é foi o comentário da Develine antes né muito bom muito legal é e é uma coisa que assim tem que praticar cada desenho às vezes vai dar aquele borrão você fala por que por que que eu fiz isso né mas tenta novamente né para vocês terem uma ideia assim ó só para vocês eu estou fazendo um personagem né mas meio que um spoiler aqui mas esse personagem aqui então eu repeti ele várias vezes e vou fazendo estudo dele várias e várias e várias vezes né justamente para poder ter essa prática mesmo poder enxergar de diversas formas às vezes você fala assim nossa ficou muito feio esse flamingo que eu fiz né ficou muito feio mas muitas vezes você para e olha e repete várias e várias vezes às vezes eu peguei já desenho os meus antigos eu falo gente olha só que legal eu nem sabia que eu estava utilizando essa técnica mas utilizei por exemplo negativo então eu estava utilizando sombras então nada de se jogar fora né muito pelo contrário às vezes eu fico frustrada e falo vai pro lixo né vai ser reutilizado o papel mas boa parte daquilo que a gente faz o que eu fiz pelo menos eu deixo guardado porque pra mim é um processo e esse processo é a parte mais importante dentro do aprendizado de qualquer coisa né mas aquarela especificamente na base da repetição da gente corrigir da gente arranjar outras formas de fazer um movimento né um volume isso daí é muito importante também a gente ter isso guardado por isso que é legal ter os caderninhos né os caderninhos né você não tem como chegar e arrancar a página né e deixar aquele negócio faltando ali o caderninho tá lá errou errou não gostou não gostou mas tá ali é uma forma de arte que você fez então Edson dá valor a isso também boa essa do lápis da dica ali no início muito bem olha fiz com tinta entrando aqui foi indicação da Marpeça uma amiga minha também muito gente fina aqui ela indicou fiz com tinta que também uma artista plástica em tanto ali super já deu várias dicas ah a Eveline perguntou aqui quais tintas misturamos para fazer um salmãozinho do zero vamos lá então existem várias formas de fazer um salmãozinho do zero primeiro a gente pode utilizar um salmão deixa eu ver se eu tenho aqui se tiver mais perto tá bom vou pegar esse daqui esse daqui é o da Pentel tá mas eu não estou conseguindo achar o meu outro que eu tenho ali que normalmente eu uso esse salmão aqui ele é um pale orange então ele é um salmão deixa eu ver se eu consigo pegar aqui bom aqui dá ele é um salmão que ele é um pouquinho mais clarinho e tudo então você pode utilizar ele e misturar com vermelho por exemplo tá mas normalmente por exemplo se você mistura o vermelho com o branco ele vai ficar um rosinha mais claro né pra você dar uma tonalidade um pouquinho mais de salmão coloca um laranjinha tá coloca umas pequenas doses não muita tá vermelho e laranja super pouco porque o branco coitado ele some no meio disso tudo então coloca um pouquinho de laranja ali né pra fazer essa coloração fica mais ou menos nessas cores e aí pra escurecer ou pra clarear depende da quantidade de água ou da quantidade de branco e também do tipo de vermelho que você está utilizando o vermelho que eu utilizei ele é o vermelho alaranjado então ele já deu uma dica ali agora você vai pegar um vermelho né super denso né como o vermelho que eu tenho aqui que é esse aqui alizarin crimson né esse vermelho mais escurecido né ele é um pouquinho mais enfim ele é mais intenso né aí vou ter um outro tipo de coloração que não vai se assemelhar nada ao ao salmão ele vai ficar mais ou menos como ficou esse aqui que é um vermelho rosado né quando você mistura com branco por exemplo então depende muito da tonalidade de vermelho que você está utilizando realmente é difícil a gente encontrar essas cores né normalmente eu sempre faço essas cores quando ela o ciano por exemplo a gente pode encontrar mas o ciano o ciano mesmo assim são algumas marcas só que vendem são pouquíssimas normalmente a gente acaba encontrando muito mais no guache por exemplo do que em aquarela né então eu acabo meio que fabricando aqui as minhas tintas também é legal porque a gente acaba estudando vamos lá essa live vai ficar gravada tá bom pode deixar vou deixar ela gravadinha vou deixar ela no canal lá do youtube já vou liberar ela aí na próxima semana é que é todo um processo gente aqui a gente faz tudo entendeu é edição é direção é a arte é a finalização fotografia tudinho assim ó então por isso que demora um pouquinho mas a gente tem pra poder liberar esse material porque enfim né no meio entre as aulas entre os planejamentos e tudo mais aqui eu tenho uma agenda só pra memória artes então demora um pouco né pra fazer tudo isso mas vai ficar gravado e vai ficar ali no youtube tá sem problemas julho argentino julho é um outro artista plástico da argentina maravilhoso aqui outro dia veio perguntar coisa de material pra neta dele adorei demais vamos ver gosto de guache em tela né depois em vernizo é errado olha existem verniz na verdade que ele é próprio pra isso né eu imagino que não seja errado não imagina eu acho que não mas assim pra ser bem sincera eu não tenho tanto conhecimento com guache quanto tenho com aquarela tá certo mas eu imagino que não né inclusive porque a gente utiliza bastante esse tipo de verniz em vários tipos de com vários tipos de materiais inclusive até com tinta óleo que eu usava bastante há muito tempo atrás né até mesmo com aquarela existe verniz pra aquarela né deixar ela um pouquinho mais brilhosa e também não deixa que outras tintas elas se misturam com tanta facilidade então eu imagino que isso não seria problema agora o material realmente utilizar em tela se isso acarreta algum problema olha eu não sei te dizer exatamente não sei se craquela depois não sei se resseca então é legal a gente até pesquisar eu vou dar uma olhadinha e ver isso também né agora que eu tô nessa de uhul fazer com guache também tá adorando então acho que vale a pena o estudo vamos ver aqui Mariana que lindo que lindo obrigada 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 muito feliz olha Augusto gente Augusto Augusto ele é um dos meus parceiros de viagem viajou praticamente muitos lugares por aí conheci esse rapaz ali na Nova Zelândia nos piores momentos momento de pobreza lá também uma necessidade danada eu morei um tempo na Austrália morei um tempo na Nova Zelândia né há uns anos atrás e a Nova Zelândia lá eu passei uns perrengues danado viu vou te dizer assim um lugar lindo maravilhoso só que assim como eu não tava sem grana na época né eu trabalhava em hostel e tudo e eu tava ficando num hostel que o Augusto depois ele chegou lá e tudo mais e acabou ficando junto ali final das coisas e amizade pra vida inteira chegando aqui no Brasil viajamos horrores também muito legal aliás uma das coisas que me fez apaixonar demais por aquarela foi justamente na época que eu tava vivendo na Austrália porque lá eu entrei não é que entrei em contato mas eu comecei a conhecer artistas na Austrália que são nossa extremamente são profissionais ao extremo assim eu acho elas ótimas né depois eu passo pra vocês essas dicas e tudo mais são algumas referências que eu tenho de aquarela de aquarelistas e elas nossa são mulheres maravilhosas assim que eu fiquei apaixonada e foi lá que eu comecei a pensar em fazer aquarela e tudo e enfim acabou indo né ô Luiz trabalhou comigo durante muito tempo muito tempo muito tempo saudade demais daquelas aulas que eu escutava quadros salas depois não entendi mas tudo bem também tô com muito saudades que ótimo Kika outro dia mostra os cadernos de estudo pra nós pode deixar vou mostrar sim aliás tem que fazer um post sobre isso daí porque justamente é isso que eu tava falando caderno de estudo é importante afinal de contas é o caderno de estudo mostra os nossos erros nosso passo a passo então é legal que a gente tenha né eu tenho as passas de estudo e tenho os cadernos de estudo né então as passas de estudo tem bastante coisas com grafite de quando eu iniciei o desenho enfim né no tempo da carochinha faz tempo já vou nem falar quando faz muito tempo mesmo mas é legal ver né como a gente acaba crescendo construindo né muito bem deixa eu dar uma olhadinha aqui e vocês gente o que que vocês assim acharam de mais a Carol ela falou por exemplo da dificuldade que ela tem em relação a parte dos brancos né do negativo ali da aquarela o que que vocês tem mais dificuldade o que que vocês na verdade sentem que vocês precisam desenvolver precisam estudar mais e o que que vocês acham também que vocês tem maior facilidade né com aquarela porque isso também é um dos pontos mais legais é um dos pontos também que a gente precisa investir também né fica uma pergunta lançada pra vocês sou bem iniciante mas vou tentar esse Flamingo gente não tem problema nenhum de ser iniciante e assim sem brincadeira eu nem gosto de utilizar muito essa palavra iniciante porque a gente é iniciante em várias coisas mesmo que tem muita experiência aquarela os grandes profissionais aí eu vejo eu vejo as vezes as lives deles eu vejo uma humildade gigantesca em relação a isso também sabe toda vez eles estão aprendendo algo eles ensinam algo mas eles também aprendem algo então assim toda vez que eu pego aquarela existe alguma coisa nova pra aprender é um tipo de papel diferente é um material novo que chega mesclar esses materiais que a gente fez aqui agora eu tô super adorando fazer isso trabalhar com técnicas diferentes largar do lápis né do apoio do lápis tudo isso é um passo a passo então toda etapa na arte ela é algo novo entende então se for pra dizer dessa forma utilizar a palavra iniciante eu diria que eu achei iniciante toda hora porque essa é a graça da gente pintar e tá fazendo isso junto aqui né a gente vai aprendendo aqui quando eu tava fazendo esse flamingo eu vou dizer assim ó não tava 100% insegura do que ia sair entende eu tenho um planejamento na minha cabeça mas não é aquilo que enfim a gente espera né de um flamingo perfeito né com todas as penas colocadas ali uma por uma existe técnica pra isso né mas depende muito do objetivo que a gente quer né em relação a nossa pintura então fica tranquila viu Ana manda ver eu quero ver esse flamingo lindo maravilhoso ali posta que eu quero adoro repostar o trabalho de vocês ali divulgar o trabalho também de vocês que eu acho que é super importante acompanhar esse processo e também pra mostrar pras outras pessoas que é legal né passar por todo esse passo a passo aqui o que acho das tintas Artools olha só que coincidência Elva as tintas Artools eu comprei elas hoje chegaram hoje eu nem desempacotei elas assim elas estão lá embrulhadas ainda eu vou testar elas hoje e assim eu tenho visto algumas lives acho que foi da Lully Reis que é também uma aquarelista assim maravilhosa a especialidade é botânica ela já falou que tem interesse em outras coisas ali mas a botânica ela tem uma técnica que eu fico ah mas ela tinha testado essas tintas e da aquarela dá uma olhadinha depois do perfil dela segue ela também ela é excelente e ela falou bastante das Artools justamente como uma alternativa além da Pentel e realmente as Artools as tintas aquarela da Artools elas são mais caras o conjunto que vem ali mas eu acho que é uma alternativa muito legal ali até para pegar os trejeitos da aquarela e ela na verdade pelo que eu vi pelo teste ali ela é uma aquarela que ela é líquida ela é embisnaga então ela se assemelha muito ali com a da Pentel e eu preciso testar mesmo agora vou testá-lo o quanto antes para mostrar para vocês e o Claudio também aqui sombreamento muito bem o sombreamento na hora de fazer as sombras utilizando as cores mais escuras cada pintura é um novo aprendizado certeza Cátia com certeza assim como a Ana e a Cátia falaram dificuldade no sombreado para a gente fazer essas sombras e tudo é uma coisa que é legal de fazer uma coisa passo a passo então treinar bastante fazer treinar bastante a técnica de de gradiente ou seja você trazer uma coloração para outra isso ajuda bastante na hora da gente fazer o sombreado porque a gente vai precisar fazer essas misturas sem deixar essas marcas então deixar a aquarela bem molhadinha por exemplo utilizar o papel em algodão ou em alfacelulose também ajuda bastante porque o papel que por exemplo a gente usa de estudante somente de celulose principalmente da canson ela às vezes não permite fazer tanto sombreamento quanto os de outros materiais por conta do material mesmo ele é material liso não tem pouca absorção então sombreamento é legal quando você tem bastante absorção a gente consegue ter maior controle da água eu tenho dificuldade em pintar paisagens com vários tons de verde esse daí também é o meu maior desafio eu vou te dizer é uma do céu eu vou dizer um negócio pra você fazer paisagem principalmente eu acho que o material ele conta muito e eu percebi muito isso quando eu passei a utilizar materiais como papel papel de boa qualidade então papel algodão papel alfacelulose por exemplo da Honeymule é um papel muito legal apesar de que a absorção dele às vezes eu fico penando eu choro às vezes com com absorção dele mas o papel de algodão da Honeymule também ele é muito bom então assim pra fazer essas paisagens utilizando diversas tonalidades talvez a qualidade do papel que a gente utiliza das tintas conta bastante pra quem tá começando mesmo com papel celulose tem há várias técnicas pra gente fazer isso e é justamente utilizando a teoria das cores então saber misturar essas cores ali e saber lidar com a proporção com o volume e aí que é legal por exemplo coisas que estão mais à frente a gente consegue deixá-las um pouquinho mais claras né e deixar a parte mais do fundo assim escura um sombreado por exemplo que nem fiz umas florestas ali que tá no meu feed ou então fazer o contrário né fazer um sombreado bem mais claro lá no fundo e trazer uma cor mais forte né pro início então explorando essas várias tonalidades e utilizar a técnica da harmonia monocromática ou seja você pegar uma única cor e testando várias tonalidades dela só adicionando água isso ajuda bastante na hora de fazer esse tipo de de pintura mas realmente é um negócio que é um desafio danado assim ó estudar 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 tudo bem boa Ana não vejo a hora de ver então ai que legal adoro quando vocês postam Kátia é importante estar aberta a mudanças de rumos durante o processo com certeza nem sempre o que planejamos é que conseguimos se adesinar isso é verdade total não tem como não concordar contigo isso é muito verdade a gente planeja uma coisa e sai outra e as vezes é até melhor sabe quando sai mais ou menos aquela coisa que a gente fala ai eca não gostei eu sempre digo guarda guarda vai fazer bem para a gente poder relembrar daquilo ali entendeu entender o que a gente colocou de errado o que a gente poderia ter mudado para atingir o nosso objetivo o importante é isso não é você chegar à perfeição acadêmica lá do século XIX minha mãe ela é uma acadêmica ela faz pintura óleo assim é um negócio ridiculamente perfeito os dentes serrilhados ali no instrumento que Galileia o Galileia utilizava falava Jesus nunca chegarei nisso mas não é que nunca chegarei nisso mas é porque é o estilo da minha mãe da forma como ela pinta agora eu tenho completamente diferente eu gosto de aquarela porque ela tira do controle e está aí a graça disso tudo a gente não tem controle de tudo que a gente faz aqui na hora que a gente está fazendo aquarela a gente pode planejar mas às vezes às vezes eu solto até o pincel sem querer ali sou meio descoordenada com as coisas em alguns momentos independe do que eu estou fazendo então já aconteceu de eu estar fazendo uma pintura maravilhosa falando nossa está do jeito que eu quero daí na minha empolgação eu vou lá e solto o pincel e mancho a metade do negócio e aí a gente aprende a consertar a gente aprende a consertar tem formas de corrigir esses erros que a gente faz e depende muito do material também isso é uma coisa que a gente pode estar colocando aí nas próximas lives os acabamentos e os erros também muito bem então bom pessoal acabei de chegar aqui no finalzinho no finzinho das perguntas e dos comentários e eu só tenho a agradecer novamente aqui pela presença de vocês não sei se esse horário ficou muito bom foi um horário que a maioria acabou escolhendo na época ali nos nas enquetes que eu tinha feito mas enfim eu acho que é um horário que as pessoas conseguem ter um pouquinho mais de acesso e tudo mais dependendo você envia sugestões ali para mim dos horários das lives eu acho que é super importante e outra coisa legal também no meio disso tudo é que quem quiser estar fazendo e estar postando as pinturas que a gente acaba fazendo aqui junto essas técnicas por favor façam 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 como a Ana colocou ali fico super agradecida na verdade por vocês estarem sempre acompanhando aqui então fechou é isso fizemos então nossos dois flamingos o primeiro aqui então um pouquinho mais soltinho ali mas ainda soltinho com as pinceladas mas super preso ainda com o grafite a forma que a gente deu e o segundo aqui então o primeiro foi esse de mostrar o que ficou falando primeiro foi esse que a gente acabou de fazer e o segundo foi esse aqui que depois eu vou completar ele utilizando esse aqui como modelo básico antes e utilizando técnicas diferentes então aquarela super solta aquarela guache hoje super solta fechou então gente vou deixar postado ali quem gostou compartilha também ajude a divulgar o trabalho isso ajuda bastante também a trazer aquarela de uma forma mais horizontal também para as outras pessoas que estão interessadas é muito legal compartilhar a gente ter um grupo legal para a gente poder inclusive compartilhar as nossas dificuldades e o que a gente consegue de conquistas também na aquarela é muito legal aliás eu tenho acompanhado várias pessoas que estão aqui comentando junto gente eu fico muito emocionada mesmo assim de vocês experimentando as tintas e postando e colocando a gente aprende e reaprende a gente revisa essas coisas então é muito legal eu amei demais e ver vocês também praticando aquilo que a gente está colocando aqui nas lives em breve ali a gente vai lançar um curso é um curso que a princípio vai ser gratuito então para a gente ter um passo a passo então de desenho e aquarela de materiais necessários para a gente colocar todo mundo para aquarelar e ser feliz beleza um beijo para vocês até a próxima e esse vídeo no youtube depois aviso vocês aqui até mais tchau tchau